Como no texto do profeta Jeremias em que ele diz, pode o vaso dizer ao oleiro por que fazes assim? Eu te pergunto nessa manhã, pode? Pode? Não pode, né? Não é como a gente quer, é como Deus quer. É como Deus quer. Às vezes a gente ora e a gente diz, Senhor, faz o teu querer. Não faz o nosso, faz como tu queres. E às vezes quando ele muda o protocolo do que a gente espera, a gente pensa, mas como pode, né? E começamos a denominar uma série de coisas, mas não é a gente que pede, faz o teu querer. Então eu creio que nessa manhã ele fez assim comigo. Você está dizendo, vou fazer o meu querer. Gênesis 21, a partir do verso 1. Do 1 ao 13. Irmãs, o material, o meu material, ele está disposto nas duas saídas da igreja. Então assim, só não vai comprar quem não quer mesmo. Tipo assim, não, eu vou fazer protesto. Porque não tem nem problema de logística, está nas duas saídas, tá? Não foi eu que pedi não, Deus deve ter bradado no coração de alguém aí, não sei como é que está sendo esses dias e... Enfim, então é Deus dizendo, né? Olha aí, te digo eu assim de mim mesma. Então tem DVD, tem camisa, eu não quero falar aqui para não tomar mais tempo. Mas se você desejar adquirir, eles estão lá fora. A partir do verso 1 em diante diz assim o texto sagrado. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. E Abraão circuncidou o seu filho Isaac, quando tinha oito dias, conforme Deus havia ordenado. E era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir, se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho, contudo eu lhe dei um filho na sua velhice. Contudo lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu um menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agara egípcia, ao qual ela dera a luz a Abraão, zombava de Isaac. E disse a Abraão, deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Mas em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Diga amém por esta palavra. Bote a sua Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé. Segure a mão da pessoa que está de pé ao seu lado. Una a sua mão com a mão dela nesta manhã. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Segure a mão desta pessoa. E o sangue de Jesus Cristo, o seu filho, nos purifica de todo o pecado. Percebermos na luz indeterminada para esta manhã. Mas agora se incline em reverência. Se incline em submissão. Agora incline a sua cabeça, feche os teus olhos. E coloque agora dentro de você. Permita agora que você se aproxime com o coração ainda mais contrito. Se é possível, faça isso. Ainda com mais contrição de coração. Isso, vem trazendo seu coração contrito. Diante do altar de Deus. Diante da leitura da sua santa palavra. Da sua soberana palavra. Da direção para a vida de todo aquele que confia. A bússola da vida do crente. Submeta-se agora. Não permita com que os seus olhos se abram para distrair-se com nada. De nenhuma outra parte virá aquilo que você precisa. Se não ser deste momento da palavra do Senhor. Então feche o que é 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 o que é. O que é 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 o que que determinam sobre nós, sobre a nossa geração, sobre a nossa família, ouça a voz do Senhor no timbre da minha voz nessa manhã, como voz de comando, crede em Deus e estarei seguros, credes que nesta noite Ele tem nos posto aqui por profetizar e prosperarei, suplique, 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 suplique Senhor, suplique, suplique Senhor nosso Deus e nosso Pai, ainda antes que houvesse dia o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das Tuas mãos, agindo o Senhor quem impedirá, não há espírito maligno, não há potestade, não há imposição, não há oposição, que seja física ou espiritual, que seja mais forte do que a soberania, a supremacia do Teu nome, Tu nos garantiu que no Teu nome todo joelho se dobra, toda língua confessa, o Teu nome é sobre tudo que há e sobre tudo que existe, Senhor agindo, Senhor ninguém pode impedir, ah Senhor vem sobre nós com a Tua cobertura sobrenatural, eu te confesso que nesses dias de adoração, muitos corações se encontram aqui hoje, numa expectativa de algo sobrenatural, nós sabemos que Tu és um Deus de coisas ordinárias, um Deus de devocional, um Deus de constância, um Deus Senhor de aplicação, um Deus Senhor diário, mas nós também sabemos que Tu és um Deus de de repente, nós também sabemos que Tu és um Deus, que por vezes, entra naquilo que é ordinário, para fazer o extraordinário, e nós te confessamos que nesta manhã é o nosso desejo, fala de uma maneira que o Senhor ainda não falou, brilha em nós de uma maneira que o Senhor ainda não brilhou, levanta sobre nós a luz do Teu rosto, ah Senhor de uma maneira extraordinária, nos quatro cantos da nave desta igreja, desde o estacionamento, aonde os obreiros trabalham, desde a portaria do braz Senhor, aonde obreiros e obreiras estão posicionados, desde aqui da nave do templo, que possa emanar a Tua unção, tão desatadora, tão poderosa, tão triunfante, tão gloriosa, que até quem passar na rua, sinta a Tua presença, ah Senhor, abala os alicerces espirituais, mas abala também os físicos, para que a Tua presença seja evidenciada, na vida de cada homem e de cada mulher, nós profetizamos vida, nós profetizamos restauração, fala na Tua palavra, enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, cumpre o que Tu disseste que faria, enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada, vai manietando demônios, vai libertando pessoas que entraram cativas, vai dilatando o Senhor, o entendimento vai quebrando todo o bloqueio, vai entrando na psicologia, vai entrando no psiquê, vai entrando na saúde, vai repreendendo as enfermidades, enquanto eu estiver pregando, vai filtrando o sangue do diabético, enquanto eu estiver pregando, vai repreendendo as células cancerígenas, enquanto eu estiver ministrando a Tua santa palavra, até quem está na internet, seja impactado pela unção, de cura, de renovo e de ave, batiza com o Teu Espírito nessa manhã, batiza com o Teu Espírito nessa manhã, enquanto eu estiver pregando, move em variedade de línguas, quem já fala em línguas, enquanto a Tua palavra estiver sendo administrada, batiza com o Espírito Santo, as jovens do Corafesp, batiza! Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, em Teu nome, amém, amém! Senta dando glória a Deus! Senta dando glória a Deus! 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 Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Epa, Deus poderoso Aleluia Ele é bom Peraí, eu só tô pegando fôlego Se você fizesse isso Também, né? Eu não sei se é o seu caso Mas não é que eu queira estar em silêncio Não Não Se tem mais alguém que me acompanha nisso Dá uma olhada pra amada que tá do seu lado Diga pra ela, eu só tô tomando fôlego Isso aí Tome fôlego Glória a Deus Às vezes ao longo de um processo De um congresso A gente vai ouvindo algumas palavras Palavras que às vezes nos implodem Eu fico maravilhada Palavras que implodem, né? Por dentro Removem, né? E a maneira da gente reagir e evidenciar o que está acontecendo por dentro É mostrando do lado de Por isso que crente pentecostal Que acredita na manifestação dos frutos e dos dons do Espírito Principalmente no caso Ele evidencia do lado de fora E eu creio que todos esses dias O Senhor tem trabalhado conosco Só que eu não sei, irmão Se isso foi proposital Mas se não foi proposital Foi de propósito divino Hoje é o sétimo culto Não é? Que coisa tremenda Né? Ô Deus do céu O que que é? Irmã é mística? Não, irmã é profética Né? Plenitude, contentamento, realização E eu creio assim Vai tomando fôlego aí O capítulo 21 do texto Que nós acabamos de fazer menção Ele é muito conhecido O Senhor visitou a Sara Como lhe tinha dito E o texto diz E fez como lhe havia prometido A casa de Abraão É uma casa de promessa Diga comigo Casa de promessa Isso Teve gente que não disse Vou dar mais uma chance Diga Casa de promessa Casa de promessa Casa de Abraão É uma casa de promessa Abraão foi tido Como pai da fé Obviamente porque Ele creu Contra toda desesperança Obviamente porque Ele creu Diferente de nós Sem ter a ajuda De qualquer referência De fé Eu e você Por exemplo Hoje Não dá nem pra crer Em quem não crer Porque nós temos Tantas referências De fé Que nos impulsionam A fé A acreditar No Senhor Mas por que que Abraão É tido por exemplo Na galeria dos heróis da fé No autor da carta aos hebreus Como o pai da fé Porque ele creu Quando ninguém creu Ele creu Quando ninguém conhecia A voz Ele creu Quando não sabia De quem era o timbre Ele creu E isso lhe foi Imputado por justiça Abraão ocupa Um lugar Dentro do cenário Da palavra de Deus Que não pode mais ser Ocupado por ninguém Porque ele creu Antes de qualquer um E todo aquele Que crê Passa a crê Por referência Da crença dele Então isso é extraordinário Quando o Senhor Se manifesta a Abraão O Senhor Lhe faz promessas Sai da tua casa Da tua terra Da tua parentela Vai para a terra Em que eu vou te mostrar Eu farei de ti Uma grande nação Eu te tornarei Fecundo Fértil Assim como Não se pode contar As estrelas Que estão no céu Né Teve uma ocasião Em que ele chama Abraão Sai da tenda Tenta contar Conta Se é que as pode De igual forma Como não dá conta De enumerar As estrelas Que estão no céu Assim como Alguém também Não dá conta De enumerar Os grãos de areia Que estão sobre a praia De igual forma É assim que eu vou fazer Com a tua descendência Tornar fecunda Fértil Obviamente Sara Já era esposa De Abraão E diante de uma promessa Tão grandiosa O texto vai dizer Que ao ouvir Ela ri Né Ela ri Porque ela sabe Que ela já é avançada Em dias Ela ri Porque ela já está Casada com Abraão Muito antes da voz De Deus se manifestar E se ela não engravidou Até agora Ela não tem perspectivas Naturais De que engravide Ela ri Porque esse Deus Que se apresentou agora Apesar de ser poderoso Ela está iniciando Um relacionamento com Ele Ela ri Porque ela também Não tem tantas referências Como hoje aqui Nós temos para crer Que Deus faz Ela ri Porque ela nunca participou De um culto Onde uma mulher Pega um microfone Como faz a missionária Hoje aqui E dá testemunho De que alguém Que ia perder Teve De que alguém Que não podia gerar Gerou Então ela ri Ela ri Porque ela não conhece Um Deus Que não depende De circunstâncias Favoráveis Para agir Ela ainda está O conhecendo Mas o tempo Vai passar O tempo vai passar Abraão vai peregrinar Porque tem algumas Similaridades em Abraão Que tem tudo a ver Com todo crante Que tem promessa Com toda casa Que tem promessa É o período Da peregrinação Inclusive Eu estou para ver Outro tipo de povo Outro tipo de gente Que peregrina Mais do que crante A gente está hoje aqui Daqui a pouco está lá Amanhã dá a colar Você está numa rua Que ninguém sabe o seu nome Ninguém te conhece Daqui a pouco Deus se manifesta Em alguém Usa a voz dessa pessoa E te diz Olha eu vou te levar Para tal lugar Tu vai estar aqui Tu vai estar lá É impressionante Como a vida do crente É marcada de peregrinação A gente anda na terra Se eu perguntar aqui De onde tem gente Não vai ter gente Só de São Paulo Tem gente de São Paulo Tem gente do Rio Tem gente de cima Tem gente de baixo É do Iapoque É o Chuí O crente vai peregrinando O globo da terra É pequeno para o crente Impressionante Abraão agora vai peregrinar Nessa peregrinação Numa dessas peregrinações Ele vai descer A terra do Egito Lá ele vai subir Já com algumas posses E muitas conquistas Porque nessa caminhada O Senhor já ia prosperando Abraão É por isso que crente medroso Crente que tem medo De remover De sair do lugar Crente que é tendencioso A incredulidade Não prospera Porque uma das manifestações Da prosperidade De Deus sobre a vida De alguém Está na fé Da confiança em Deus E se confia Caminha Se confia Sai de casa Se confia Olha para o céu Se confia Atende o convite Se confia Dá o telefone Se confia Se envolve Se confia Aceita a coordenadoria Se confia Aceita a liderança Se confia Aceita a regência Se confia Vai E o Senhor Vai prosperando E Abraão Já estava prosperando Então quando ele sobe Da terra do Egito Ele já sobe Com algumas posses Já estava vivendo Um grau alto De prosperidade De riquezas Por que não assim dizer E nessa subida Provavelmente É quando vem também Agar Que se torna A serva Egípcia Direta de Sara Sara Ainda está esperando O cumprimento Da promessa Mas haja vista Que a promessa Ainda não se cumpriu Porque eis a segunda coisa Que acontece na casa E na vida De todo aquele Que tem promessa A espera Do tempo Do cumprimento A promessa Sempre passa Pelo caminho Do tempo Sempre E agora Sara está vivendo A etapa Do tempo E a etapa Do tempo Traz uma série De complicações Você sabe Como é A etapa Do tempo Pode trazer Esperança Para quem sonha Mas a etapa Do tempo Pode sepultar A fé De quem não Suporta Para cada um O Senhor Determina o tempo Agora quando você Lê comigo Verso 1 Capítulo 21 O texto É claro Em dizer O Senhor Visitou a Sara Como lhe tinha dito Como lhe tinha dito E lhe fez Como havia prometido E Sara Concebeu E deu Abra A um filho Na sua velhice Ao tempo Determinado Ao tempo Eu não sei Em que processo Você entrou Hoje aqui Talvez O cumprimento Da promessa De Deus Esteja Estacionado No processo Do tempo E eis Uma coisa Difícil É aguardar O cumprimento Da promessa Quando você Está na trajetória Do tempo E nessa Trajetória Do tempo Sara Não vai aguentar Esperar E ela vai tentar Criar uma circunstância Favorável Afim de que se cumpra Aquilo que Deus Disse que faria Nós temos Essa mania Irmãos De achar que Deus Depende de circunstâncias Favoráveis Para agir Eu vou falar Pelo menos Umas três vezes Porque eu quero que isso Fique registrado Na sua mente Para quando você Precisar fortalecer O seu coração Deus não precisa De circunstâncias Favoráveis Para agir Deus não precisa De circunstâncias Favoráveis Para fazer cumprir Aquilo que Ele Te prometeu Deus não precisa De circunstâncias Favoráveis Para executar Aquilo que Ele Se garantiu Em fazer Na sua vida Você está entendendo? Quem está entendendo Reaja dando glória a Deus Faça como Abraão Que foi fortalecido Na fé Dando glória a Deus Aleluia Sara agora Vai pegar a sua servaga Vai segurar ela Pelo braço Vai colocar ela Diante de Abraão E vai dizer Abraão Deita com a minha serva E dela nascerá O filho que nós Estamos querendo Que ideia Que ideia No processo do tempo Você terá Algumas sugestões Mas o processo do tempo Te obriga a não sair De um lugar Chamado Espera O processo do tempo Te obriga Te impele A não sair De um lugar Chamado Espera Irmã Camila E qual é o nome Dessa cadeira Que me impulsiona A esperar Obediência É a obediência É a obediência Sara Fica sentada Na cadeira Da obediência Na trajetória Do tempo Mas as circunstâncias São desfavoráveis E ela vai tentar Criar Uma circunstância favorável Afim de cumprir O que Deus disse Deixa eu te aliviar De uma carga Deixa eu te aliviar Através da palavra De Deus De um peso Que talvez você tenha Entrado aqui carregando Achar que você Precisa fazer Cumprir O que Deus falou Ei, olhe pra cá Amada Você que está De braço cruzado Com a cabeça encurvada Olhe pra cá A responsabilidade De quem faz Uma promessa É de quem faz A promessa Então Você não tem Obrigação Você está Desabonada Do peso Da carga De tentar fazer Cumprir as coisas Que Deus promete Ah, eu vou falar Com o fulano Aí eu vou ver Se eu entro Pelo acesso X Aí eu vou ver Se eu uso A fulana de regada Pra entrar no acesso Y Aí eu vou ver Se eu entro Numa amizade Com a Beltrana Porque pode ser Que ela seja o meio E um canal Pra eu chegar Onde Deus falou Ei, Deus está Dizendo pra mim E pra você Nessa manhã O que disse Para Moisés Quando viu a saça Fumegando E não se consumia No fogo Que fumegava Quando ele Pensa no seu coração E diz assim Virarei-me para lá E olharei Esta grande visão E quando ele Se prepara Para virar O texto diz Que a voz Do Senhor Abradou a Moisés Duas vezes Para despertá-lo E disse para ele Moisés Moisés Não te chegues Deus te trouxe Na mão de quem está Na mão de quem está Ao seu lado E diga O cumprimento Não é contigo Vai dormir Você não precisa Do telefone De quem acha Que precisa Você não precisa De fulano Como acha que precisa Deus está Deus está dizendo Você não entendeu Você não entendeu Abraão Você não entendeu Sará Porque eu escolhi Justamente a sua casa Para ser a casa Circunstâncias desfavoráveis Provavelmente Ora Minha mãe Quando a gente era criança E vejo outras mães Agindo de igual forma E tinha as coisinhas Na estante E com a minha mãe Não podia ter essas palhaçadas Não Onde o filho quebra tudo Faz tudo Não As coisas eram compradas Com muito preço Não tinha esse negócio De arranhar De destruir De quebrar nada Botava as coisas Na estante E alguém dizia Sobe porque é neném Sobe porque é neném Minha mãe sabia disso não Minha mãe deixava lá embaixo E eu ensinava o neném A não mexer Não mexe Não mexe Na terceira eu não mexia Eu nunca mais Quando vinha a coleguinha Querendo mexer A gente Não mexe não Senão eu levo Não mexe Aí Me lembro de circunstâncias Em que eu queria ir Para algum lugar E Não podia sair do lugar Não podia me levantar Não tinha Eu fico olhando as mães De hoje E as mães Da época do meu período De conversão Eu olho as que tinham Gente pequena E não tinha esse negócio De salinha de criança Graças a Deus que tem Tanto para a mãe ter pais Quanto para as crianças Também aprenderem Né Mas não tinha E como não tinha A gente se adequa Com aquilo que tem E qual era a adequação Sentar e não sair Sentar e não falar Era desse jeito A didática era essa E quando a gente Já coçava Eu vejo as criancinhas Quando elas coçam Já Querendo sair A mãe não fala Porque é culto Daquela época Né Hoje não Aí ela Ela diz Ela olhar Como quem diz Fique aí Era só no olho É o que o pai Está dizendo hoje Aqui Por causa das indagações Das circunstâncias Desfavoráveis Ela vai ter uma ação Que contraria a fé De quem recebeu a promessa Coloca a H na cama De Abraão Para que dele Nasça o filho Porque a gente Acha que Deus Depende das circunstâncias Favoráveis Para as coisas Acontecerem E quando a gente Vê que tudo É desfavorável Daquilo que ele Disse Nós começamos a agir Conforme os meios E achamos que podemos Sarah agora Vai agir Mas como eu disse Repito As respostas Das tuas indagações Estão nas tuas perguntas Promessa grande Casa pequena Promessa grande Vida pequena Você diz Senhor como pode Por que escolheu a mim E está aí a resposta Ele mesmo diz Por que eu não escolhi As coisas que são Eu escolhi As coisas que não são Para confundirem Aquelas que são Por que eu escolhi As coisas fracas Deste mundo Para confundir as fortes Pelo amor de Deus Se anime Reaja Você que entrou aqui Pensando As circunstâncias São totalmente Desfavoráveis A promessa Que o Senhor fez E chegou aqui Cheio de indagação Chegou aqui Cheio de questionamento O Senhor está dizendo Avalie as tuas perguntas As tuas perguntas São Deus como vai ser Se eu não tenho Deus como vai ser Se eu não posso Deus como vai ser Se eu não vou Deus como vai ser Se eu não sou E Deus está dizendo É por isso que eu escolhi você Porque você não é É por isso que eu vou Fazer com você Porque a sua casa Não é assim É por isso que foi O seu nome Que eu chamei Aleluia Diga glória a Deus O Espírito do Senhor Está confirmando Promessas Nesta Manhã As indagações Vão ficar sem graça Os questionamentos Vão bater Retirada Os olhares Que te afrontam Quando alguém te olha Pensando Quem é ela Quem é ele Vão te dar Na tristeza Vão te dar Garantia Na certeza De que é por isso Que é você 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 Bata no peito E diga É comigo Ele não errou É comigo Ele não errou É comigo É comigo É na minha carta mesmo É com esse marido mesmo É com aquele filho mesmo Irmã Camila Mas ele é viciado É ele Irmã Camila Mas eu não sei falar É você Irmã Camila Eu desafio É você Bata no peito Bata no peito Animadores de promessa Bata no peito Diga é comigo mesmo É comigo mesmo É com a minha casa mesmo É em cima da minha Esterilidade mesmo É em cima da minha Pequenés mesmo Aleluia 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 Adore ao Espírito Aleluia Aleluia É lá em casa mesmo Na tua casa ia toda torta Mas foi lá que ele disse Mas é tu que vai fazer isso Tu não tem dinheiro Pois é Deve ser por isso Que ele foi lá em casa Falar comigo Ele tá na cedre Como a naracancha Neregadai É Mas tu não terminou Nem o ensino superior Ele falou que vai te colocar Naquela vaga Pois é Por isso que ele não foi Na casa de quem tem Ele foi na minha Porque Ela é em casa Ela é em casa mesmo Esse marido é cachaceiro Quanto mais tu ora Mais caixa de cerveja Ele bebe Será que é ele? É ele Tô te falando que é ele Diz que é ele Pare com essa mania De achar que você depende De circunstâncias favoráveis Pra fazer cumprir O que Deus falou Você não depende disso E Deus menos ainda Pare de tentar sincronizar As coisas que estão fora de sincronia Pare de se obrigar A tentar entender Coisas que acontecem Mas não fazem sentido Pare de tentar discernir Tudo que ainda é mistério Deus não erra É a casa da promessa Vai selar Por causa da ação De Sara Em colocar H Na cama de Abraão Ela também vai começar A gerar um filho Cujo nome será Ismael Também Descendência de Abraão Mas isso não estava Dentro do plano original Da promessa Que o Senhor confiou A casa de Abraão Então vai ser necessário Que Deus entre Para intervir Em algumas questões Que vão ficar Mal resolvidas Na casa da promessa Por causa da atitude De Sara Lá na frente Por achar Que tem responsabilidade Em fazer cumprir O que não saiu Da boca dela Boca dela é errado No português Mas você entendeu Então agora Deus vai entrar Apesar da promessa Se cumprir Eu quero sair daqui Mas parece que Deus Ainda me manda Ficar aqui mais alguns segundos Para que o Espírito Santo Que opera em nós Na sua palavra Te convença De que Deus Não errou de endereço Quando escolheu a sua casa Não errou de ser humano Quando escolheu a sua identidade Não errou de vaso Quando te chamou Com a personalidade Que você tem E ele de fato Não depende Dessas circunstâncias favoráveis Gente Para para dar uma olhada A casa de Abraão É a casa da promessa Aí Deus escolhe A casa de Abraão Para falar de fecundidade Deus escolhe A casa de Abraão Para cumprir Fertilidade Deus chama A casa de Abraão Para ser referência De nação Deus chama A casa de Abraão Para ser pai De multidão Deus chama A casa de Abraão Para comparar As estrelas Que povoam o céu Aos grãos de areia Que enchem o oceano A margem da praia Aí ele diz Fecundidade Fertilidade Nação Multidão E Sara É Estéreo Complete aí pra mim E Sara É Estéreo Não gera Só que nós lemos Aqui no verso 1 O Senhor visitou A Sara Oh Alguém pensa Irmã Eu preciso de dinheiro Irmã Eu preciso de saúde Irmã Eu preciso de tratamento Irmã Eu preciso disso Eu preciso daquilo O Senhor está dizendo Não inverta as prioridades Isso tudo é importante Mas o que você precisa mesmo É de uma visita Você só precisa De uma visita Tudo que você não tem Tudo que você não é Tudo que você não pode Torna-se nada Por causa de uma visita E o Senhor visitou A Sara E a esterilidade E o Senhor visitou A Sara E a incredulidade E o Senhor visitou A Sara E o riso E o Senhor visitou A Sara Como lhe tinha dito Porque se eu fiz promessa E falei que vou cumprir Não é as circunstâncias De como você caminha Que vão retardar A minha palavra E o Senhor visitou A Sara Como tinha dito E fez Como havia prometido Já virou um jargão Na minha vida Quando Deus te fizer Uma promessa Acredita Ela Não precisa se preocupar É só acreditar E Sara Concebeu Engravidou Abre a boca Comigo E diga Bem no populacho Deu barriga Não, não Diga de novo Deu barriga Deu barriga Barrigão A senhora Tá de barrigão Ela estere E o Senhor visitou Por quê? Porque é a casa da promessa Abriu a madre Concebeu Teve um filho Como Deus disse que teria Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve É dele que vai dar continuidade A trajetória Para que se cumpra tudo Mas na frente Acerca Da expansão do povo Da grandeza Da família Na segunda geração patriarcal Em Isaac Texto diz que Isaac Cresce Se enamora por uma moça A quem traz ele O Damasceno Aí o texto vai dizer E Rebeca Era É coincidência? Olha pra mim É lá na tua casa mesmo E aí que Rebeca é estéreo A circunstância é desfavorável Pois é Mas o Deus é dono do favor E aí que ele é estéreo E daí nada Porque o Senhor diz E o Senhor visitou a Rebeca Abriu a madre de Rebeca E Rebeca gera E vai conceber Jacó e Esaú Em Jacó vai se cumprir Aquilo que Deus falou a Abraão Terceira geração patriarcal De Abraão em Jacó Só que o texto diz Que Jacó cresce Fica apaixonado por uma mulher Que vai ser justamente O ventre que Deus escolheu Para poder trazer Um novo tempo Onde de fato Vai se cumprir Evidencialmente Tudo aquilo que Deus disse Que faria Abraão Nos seus dias Mas o texto diz Que ele se apaixona por Raquel E Raquel era Estéreo E o que é que o texto vai dizer E o Senhor visitou a Raquel E esta concebeu E deu a luz a José Levante a sua mão Que eu estou sentindo Graça de Deus Para levantar com vontade Levanta com vontade As circunstâncias desfavoráveis Não vão determinar O cumprimento da promessa de Deus Ela é em casa mesmo Sacode a mão de uma amiga Com carinho Pega na mão dela Pega na mão dela Pega na mão dele Isso Não faz só porque eu estou pedindo não Faz porque você é um instrumento vivo Para que a palavra de Deus Entre em movimento Em nós Sacode ela e diz É na tua casa mesmo É na tua casa Pega a mão aí na galeria Sacode ela É na tua casa mesmo É com aquele marido mesmo É com esse filho mesmo Ela mesmo Ela mesmo Ela é com essa voz mesmo É você mesmo É você mesmo É você mesmo É É É É É É É É É Por isso você não tem que fazer O que Sara fez Eu não concordo Mas eu entendo Ela não tinha referência Ou as que tinha ainda Não lhe Geraram toda a fé necessária Para compreender a grandeza Da promessa Mas nós estamos diante De um tempo De tantos testemunhos De fé A própria ressurreição De Jesus Cristo Nessa manhã Nos inspira Tanto a crer Que tudo lhe é possível Oh Aleluia Aleluia Ela vai colocar H na cama de Abraão Na tentativa De fazer cumprir O que Deus disse Você eu sei Que já está em paz Porque já entendeu Que isso não é problema Não é problema seu Aleluia Vai ter um filho O nome do menino Vai ser Ismael Menino vai crescer Uma série de acontecimentos Vai se dar Na primeira vez Ela foge Porque O texto diz Que Sara Não mandava ela embora Por mais que já estivesse Arrependida De tê-la colocado Na cama de Abraão A garra não compreendeu Que por mais que ela não estivesse Na história Uma vez que ela entrou Ela deveria se comportar Sentindo-se privilegiada Por de alguma forma Carregar também Uma descendência De Abraão Mas infelizmente O texto vai dizer Na ocasião Que ela se ensoberbece Quando a barriga cresce E haja vista E haja vista que Sara Ainda não tinha gerado Ela vai se achar Sara errou Mas ainda é a dona da casa E Sara Não vai gostar Então Sara Não vai mandá-la embora Porque não pode Ou Não se sente confortável Para colocar para fora Uma coisa que ela iniciou Quando colocou H Na cama de Abraão Não seria só Despedir H Seria desdenhar De uma semente De Abraão Que inclusive Só está no ventre dela Por ideia de Sara Aquelas coisas que a gente faz Se arrepende Não tem como mexer Então ela vai resistir H É o tipo de coisa Que acontece Em nosso meio Em alguns lugares É quando você não pode Mandar uma pessoa embora Mas você resiste Ou seja Eu não mando embora Mas crio um desconforto No ambiente Para que ela saia Por si mesmo Ela vai tornar A casa inóspita Ela vai tornar O ambiente agressivo A ela Então ela se sente Tão incomodada Que ela se retira E na retirada Da fuga É como se Sara Lavasse as suas mãos Por que? Mandou embora Eu não mandei Mas ó Ela foge Vai para o deserto Apesar de ser egípcia Lá a gente vai ver Ela tendo um encontro Com um anjo E vai pronunciar Não na sua língua Porque no desespero Você usa a língua Que você conhece A língua do seu habitual Mas quando ela está no deserto Pensando que vai morrer De sede Errante pelo deserto De sur O texto vai dizer Que o anjo Lhe aparece Vai começar A lhe entregar Também Algumas promessas Por causa da descendência De Abraão Que ela carrega Em seu ventre Ao ver que ele olha Para ela Ao ver que o Deus De Abraão A encontrou no deserto Ele Ela diz para ele Eu Ela está dizendo Agora eu vejo O Deus Que me vê Só que enquanto Ela abre a boca Para dizer Eu O anjo Diz para ela Volta e humilha-te Debaixo da mão Da tua senhora Porque no teu ventre Também tem uma descendência E o nome do menino Será Ismael Complete aí para mim O nome do menino Será Quando ele diz Ismael Ele está fazendo A colocação no hebraico Na linguagem Que H está respondendo O que ele está dizendo é Enquanto ela grita Eu rói Dizendo Deus vê Ele está dizendo E também ouço Deus vê E também te ouviu Deus vê E também te ouviu Irmã E daí que Deus vê E ouve E daí que quando Deus vê E ouve Deus não é testemunha passiva Como nós somos Quando? Quando a gente ouve Alguma coisa Mas não pode falar Quando a gente vê Alguma coisa Mas não pode dizer Quando a gente sabe De alguma coisa Mas não pode intervir É a testemunha passiva Com ela você sabe Mas não conta Com ela você vê Mas não espera Não é só uma questão De passividade Por não querer se meter É às vezes Por não ter força Para resolver O que precisa ser resolvido Então vê Ouve Mas não pode resolver Quando o Senhor Aparece para H No deserto E ela diz Eu rói Eu vejo o que vê E ele diz Ismael E também ouço Ou te ouvi Ele não é testemunha passiva Lembra de quando Israel Estava sofrendo Quando os hebreus Estavam na casa Da servidão O texto vai dizer Que o Senhor Viu Ouviu E desceu Desceu aqui Não fala Obrigatoriamente Da sua Onipotência Em presença Não Descer aqui Significa Eu vi Ouvi E vou intervir Eu vi Ouvi E tomei partido Eu vi Ouvi E vou fazer algo Quando ela diz Eu vi Que vê É como se ele dissesse Também vai ver Que ouço E vai ver Que quando vejo O osso Entro para Intervir Então volta H volta Para a casa Da promessa Por quê? Porque ela não estava No contexto Mas graças a Sara Agora ela também Está no adorno Volta ela Para a casa Da promessa Se humilha Sara recebe De volta E agora vai todo mundo Conviver junto Na casa da promessa Tem um assunto Mal resolvido Lá dentro Mas Deus disse Volta Ela volta Quando ela volta O menino dela Ismael Vai crescendo Nesse tempo Se cumpre o tempo Determinado Sara vai conceber E vai gerar Nasce Isaac Eita glória Agora quem está vaidosa É Sara Agora quem está na vez É Sara E o texto diz Que tem tanta alegria Por causa do cumprimento Da promessa Que depois de desmamar O menino Eles preparam uma festa Um banquete Vem comigo e diga Festa Diga de novo Festa Prepara uma festa Prepara um banquete Maravilhoso Eu não sei Mas quando fala festa Sugere tanta coisa Comida Bebida Amizade Comunhão Música Decoração Celebração Abra comigo a boca Novamente E diga Festa Festa Tem gente de dentro Gente de fora Tem visita Tem mais perto Tem gente de mais longe É festa A música A música está rolando A comida está favorável Carneiro está sendo servido A carne está queimando Eita maravilha Mas o texto diz Que de repente Em meio a Comemoração Das graças a Deus Por causa De Isaac Cumprimento da promessa De Deus Na vida de Sara Que a despeito De como agiu Vivo Que ele não precisa De circunstâncias favoráveis Para cumprir O que ele disse Está alegre Só que o texto diz Que ela Onde fica o relógio Aqui Onde fica o relógio Aqui Só que ela viu Que o filho De Agar A egípcia Está zombando De Isaac E meu irmão A festa É como se parasse Na hora Quando ela vê Que Ismael Está zombando De Isaac E ela vira Na hora Abraão Deita fora Esta escrava E o filho Desta escrava Porque o filho Desta escrava Não herdará Com meu filho Isaac De uma zombaria O negócio Já passou Para a herança Aí alguém diz Meu Deus Interrompe uma festa Por causa De uma zombaria Alguém diz Mas acaba Os motivos Que te levam A comemorar Por causa De uma pequena Coisa Que te desagrada Durante Uma comemoração Sim Mas por que? Porque quem tem Irmão aqui Eu queria saber Qual é o santo Qual é a santa Que pode aqui levantar Tendo um irmão Ainda mais Sendo o mais velho E o irmão O caçula Para dizer assim Irmã Eu nunca zombei dele Eu estou para ver Esse santo Eu estou para ver Essa santa Que diga Irmã Eu nunca dei Um cascudo Na minha irmã Irmã Eu nunca Ralei com a minha irmã Mas nova Eu nunca Eu nunca lhe dei Eu nunca botei A culpa nela Estou para ver Essa santa Então talvez Você se expande Assim como eu E diga Interromper A celebração Interromper A comemoração Por causa De uma zombaria De um irmão Para com o outro Eu não sei Qual é o teor Da zombaria De fato Sara se aborreceu Mas assim Como não está presente No texto Mas está evidente Numa conjectura lógica O problema aqui Não é a zombaria De Ismael Para Isaac O problema aqui É que a zombaria De Ismael Para Isaac É só a gota D'água De um copo Que está sendo cheio Deixe o dia Em que Sara Colocou H Na cama de Abraão O problema aqui Não é o jeito Que Ismael Se dirige a Isaac O problema aqui É que eu já não suporto H Na minha casa Há muito tempo O problema aqui Não é isso O problema aqui É que isso Está derramando O conteúdo É por isso Que de vez em quando A gente vê uns estresses Que não são condizentes A causa Que motiva o estresse Mas é porque Aquilo ali Foi só o ponto De tensão Para abalar Todo o sistema nervoso Que já estava abalado Por quê? Porque a casa Está em festa Está tudo muito bem Aparentemente Está tudo legal Como diz o carioca Mas tem uma situação Mal resolvida Lá dentro Irmã Camille Qual é a palavra De direcionamento Nessa manhã? Deus nos trouxe aqui Para dizer Que a casa da promessa Não será uma casa De situações mal resolvidas A casa da promessa Não será uma casa Onde as celebrações Serão interrompidas A casa da promessa A casa da promessa Não vai ser uma casa De gente com sistema nervoso Abalado Por causa do que não fala Por causa do que não diz Por causa do que não resolve Levante a sua mão Essa palavra profética Se tem alguém nos ouvindo em casa Deus está entrando Deus está entrando Aleluia 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 Você está me ouvindo? Deus está entrando Deus está entrando Se o barraco só começou Mano Camila está entrando como? Se a coisa lá entornou E uma camisa? Camila Está entrando como? Se o copo já virou Se o leite já É nisso aí mesmo que ele entra Inclusive te digo assim Só não entrou antes Porque estava esperando derramar Que era para não ficar Questãozinha encoberta Que era para não ficar Coisinha escondida no quarto Botou tudo para fora Quem disse o que já queria falar O outro que demonstrou O que queria dizer O outro que fez O que já queria fazer Aí você diz Irmã Camila Como Deus entrou? Entrou Eu só estava esperando Botar tudo para fora Irmã mas a outra Denunciou a outra A outra pegou a cabeltrana E o outro disse Na cara do fulano Com a cor de 10 anos após É agora que eu entro Porque eu entro Onde a verdade Não está mais encoberta Meu irmão Falando aqui a grosso modo Começa um rebuliço E a gente tem pavor De rebuliço Porque tem muita gente Gosta ver o circo Pegar fogo Na casa dos outros Só que hoje Deus não me trouxe aqui Para falar da casa De ninguém Ele falou desde o início É a tua casa É a tua casa É a tua casa Eita Jesus Me ajuda aí Ajuda lá em casa Entrou Derramou Quando derrama Coração de Abraão Angustia na hora Tu imagina Tu em clima de festa Com coisa mal resolvida Que tu nem sabia Que estava mal resolvida Que tu pensava Que estava administrado Daqui a pouco A coisa toda desanda Tu está na festa É como se parasse a música Cessasse a dança E a comida Não tivesse mais gosto Não é assim? Perdeu a graça Certo? Coração dele na hora Angustia Porque a palavra de Sarah É contundente Deita fora esta escrava E o filho desta escrava Com ela Leva com ela O que trouxe dentro dela Só que o que trouxe Dentro dela Quem colocou Foi Abraão E Deus tem um compromisso Com a casa de Abraão Deita fora esta escrava E o filho desta escrava Porque o filho desta escrava Não vai herdar Com meu filho Isaac Aí Deus vem Para começar A colocar calma Para começar A colocar ordem Em cima dos nervos É manhã de refrigério Para os nervos De muita mãe É manhã de refrigério Para os nervos De muitos pastores É manhã de refrigério Deus está dizendo Ei você vai ouvir minha voz E enquanto eu falo contigo Tu te acalma Tu te acalma Por quê? Porque Sarah te atribula Mas a mim ninguém atribula Sarah te pressiona Mas a mim ninguém pressiona A voz do Senhor A voz do Senhor Se manifesta Abraão E diz para ele Abraão Nas entrelinhas Calma Coisa boa É quando Deus aparece Para dizer Calma Na verdade Quando ele aparece Ele não precisava nem dizer Calma Porque a presença dele Já diz Cheguei E quando ele chega Aí Deus se dirige A Abraão E diz assim Porque acerca desta serva Sarah está dizendo Deita fora esta escrava Porque o filho desta escrava Não vai herdar Como o filho Isaac Aí Deus aparece para Abraão E diz Fica calmo Porque acerca desta serva É interessante Porque na utilidade De alguém para nós A gente diz serva E quando já não produz Segundo a utilidade Que a gente coloca em cima Aí vira escravo É impressionante Quando ela pega H pelo braço Vai lá no texto anterior Você vai ver Ela dizendo Abraão Abraão Deita com a minha serva Mas quando já não é útil Para aquilo que eu desejo Abraão Bota fora esta escrava Só que quando Deus Se manifesta a Abraão Ele não diz Não te preocupe Com esta escrava Não Ele diz Não te preocupe Com esta serva Porque acerca desta serva Deus está dizendo Algo lindo Aquilo que a opinião Das pessoas Reflete ao nosso estado Não influencia O que ele sabe Ao nosso respeito Ele guarda E registra Aquilo que nós fizemos Abraão Fica calmo Porque acerca desta serva Eu me responsabilizo Por causa do filho dela E da sua descendência Eu também chamarei Abraão se levanta de madrugada Porque quando tem questões Mal resolvidas Não dá para esperar O dia amanhecer Olhe para cá Eu já caminho Para concluir aqui Tem coisas na sua vida Que quando acabar O Corafesp Você vai precisar Aprender a neutralizar Porque Abraão se levanta De madrugada Sendo ainda escuro Coloca um odre de água E despede ela Com o pão E desvai Manda embora ela E o menino Imagina o coração dele Angustiado O texto diz Que ele se angustiou Por causa do seu filho É de agar Mas é dele E a convivência E o afeto construído É muita coisa envolvida É por isso que Deus Vai entrar para intervir Na tua casa Por mais que alguém diga Manda embora Ou é assim Ou é assado Você está de fora Você não tem noção De quanta coisa tem envolvida Alguém diz Faz assim Faz assado Mas Deus te trouxe aqui Para te dizer Fica calmo E não faz nada Não faz nada Porque tem muita coisa envolvida Muita sensibilidade Muita afetividade Muita tensão E qualquer coisa Que você tentar fazer Agora para ajudar Só vai deixar Aquilo que está ruim Ficar pior Quando o Senhor Intervenha Aparece Abraão Ele diz assim Faz tudo o que Sara Tua mulher te diz Por quê? Porque Deus concorda Com o posicionamento de Sara Eu não posso afirmar isso Eu não vou dizer Que Deus concorda Com o posicionamento de Sara Mas eu vejo que Deus usa Do posicionamento de Sara Para começar a colocar em ordem Aquilo que já deveria estar em ordem Mas nem Sara Nem Abraão E nem H Podem colocar Porque são muitos anos Se arrastando Em questões mal resolvidas Quando o tempo passa Quando o tempo passa Só o dono do tempo Tem o poder de colocar As coisas no lugar Não é que ele concorda com Sara Mas é que uma vez Que a coisa já está feita Agora Abraão vai ter que deixar Deixe-me lhe dizer algo Em momentos de tensão Em momentos de tensão Como esta na casa da promessa As vezes tudo o que você precisa fazer É entender a hora Mas Deus te trouxe aqui Para te dizer Ainda que a tua intenção Seja nobre Em tentar corrigir as coisas Quando o troço desanda Quando o leite derrama Quando a coisa fica maior do que você Por mais que a sua atitude Seja Querer resolver Querer consertar Ouça isso como Orientação divina Deus está dizendo Qualquer coisa Que você faça agora Só vai deixar Aquilo que está ruim Pior Eu vou contar De um a três Quem não teve infância Vai poder viver Um momento desse agora Quando eu disser três Você vai olhar para ela E vai dizer para ela Está bom Vamos lá É um É dois É três Giga E aí Ela sabe brincar Não sabe Se mexeu Vamos dar mais uma chance Que vai ver Ela não brincou Quando era criança No três Como é que é a brincadeira Da estátua irmã Camila Tem sempre um líder Que foi quem conseguiu Ficar parado por mais tempo Quem fica parado por mais tempo Vira o líder da brincadeira E a brincadeira é estátua Aí tu está assim de costas Os amigos estão lá Aí alguém diz assim Estátua Aí quando você vira Do jeito que cada um está Tem que ir Se estava amarrando o cadastro Vai ter que ficar amarrando o cadastro Se estava ajeitando a blusa Vai ajeitar a blusa Se estava amarrando o cabelo Estátua Vai ficar parado do jeito que Vai ficar imóvel Do jeito que Por isso aí está Estátua No três Vamos ver se ela aprendeu a brincar É um É dois É três Grita pra ela Estátua Isso Agora ela aprendeu Pode se mexer pra dar glória a Deus Mãe Camila Se mexe Você não toca Você não liga Você não fala Você não discute Estátua Fica na tua Que eu estou entrando Abraão Acalma o teu coração Agora é comigo Estátua 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 E move Irmã Mas se eu falar Mas se eu tentar ajudar E se eu disser que eu sabia E se eu ligar pra ela E contar que não é como ela está pensando Estatua As pessoas dizem Grita muito É porque tem gente que só pega no susto Para Estátua Não se mexe Por quê? Porque quando eu trabalho Ninguém se move Abraão Não se mexe Por quê? Porque durante todos esses anos Tu não conseguiu nada pra fazer Pra resolver o que vem acontecendo Debar da casa Então não é agora Você que vai resolver Só eu que estou entrando E qual é a condição? Enquanto eu trabalho Você fica Fica de pé no teu lugar Fica de pé no teu lugar Aleluia Você não pede resposta Você não pede direção Você não sai de casa e diz Deus fala comigo Você não tem questões mal resolvidas Você não tem também Situações que você não sabe como agir Você não entrou por aquelas portas Dizendo Senhor Não me deixe errar Senhor Toma frente Senhor Protege Me guarda Me ajuda Então Não ouça isso Como quem ouve qualquer coisa Fingindo que é só mais um dia Porque nada do que saiu aqui É qualquer coisa Nem hoje Nem ontem Nem antes E nem será depois Deus te trouxe aqui Pra te dizer Ouça E atenda o comando Irmão Mas a minha atitude é nobre Deus sabe Eu não quero tomar partido De ninguém Exatamente Não quer e não vai Fica na tua O Senhor uma vez me deu uma mensagem Onde eu falo sobre posicionamento E ali eu ensino que crente não pode ser neutro Não pode Só que eu falo isso A nível social Você precisa ter um posicionamento Diante da sociedade Você precisa ter um posicionamento Diante do mundo Diante de questões Questão diante de você Só que eu vim falar hoje aqui Da promessa da tua casa De questões mal resolvidas E se Deus está dizendo Eu vou intervir Se Deus está dizendo Eu vou entrar Não é pra ficar neutro Mas é pra ficar posicionado E mãe Qual é a posição? Só pra fechar a história Quando Deus entra É pra dar a Abraão A garantia de que ele também Vai guardar a H Por causa de Ismael Por amor a Abraão É como se Deus dissesse Sai você e entra eu E de fato ele garante H volta pro deserto Vai pra Beceba Quando ela pensa que vai morrer O anjo lhe aparece Ele mostra a fonte Bebe água E o texto do capítulo 21 De Gênesis Termina dizendo Que Agar e Ismael Viveram nos desertos Cresceram Prosperaram Enriqueceram E o Senhor guardou E o Senhor guardou O camarada foi Senhor De deserto Quando ela bota ele Debaixo da moita E ela pensa Vou guardar Para que eu não veja morrer O texto diz E distanciou-se dele Cerca de um tiro de flecha Aí o texto diz assim E crescendo o menino Podia ter sido boiadeiro Podia ter sido Construtor de tendas Mas era Deus Que estava garantindo eles No deserto Porque deu garantias a Abraão E porque Abraão Aceitou a condição Qual? Ficar imóvel Deixar rolar Deixar fazer como Sara quis Aí quando se distancia Aí o texto diz E o menino cresceu E se tornou Flecheiro Não era nem uma coisa comum É Deus dizendo Que a Gata Teve em tempos no deserto Onde ela mediu a distância Da morte do menino Por tiro de flecha E o que ela usou Para determinar A medida de morte O garoto cresceu E se tornou especialista No que foi usado Para a medida de morte dele Ah, você não entendeu Ah, meu Deus É garantia de Deus O que você jura Que é para a morte Não será a Deus Garantiu Deus está com eles No deserto Tudo se resolveu Aí você pensa Irmão, mas que coisa feia Na casa da promessa Aí a outra me bota A serva na cama Depois chama de escravo Faz barraco na festa Separa tudo Depois cresce e prospere Sabe o que acontece no final? Fica tudo bem Mas Camila, prove Eu provo O problema é o que fizeram Depois os descendentes de Mael E os Isaac Mas eles na casa da promessa Mantiveram comunhão Sabe por quê? O texto diz Que depois de Sara ser morta Quando o Abraão é sepultado Vai dizer E sepultou o Abraão Na Macbela E aí o texto vai dizer Que quem estava ali Presenciando e cuidando De tudo Para o sepultamento Do pai Abraão Era quem? Ismael Isaac Juntinho Sabe por quê? Casa da promessa Que Deus entra Não vai ter assunto mal resolvido Começou com paz Vai terminar com paz Começou com sucesso Vai terminar com sucesso A justiça de Deus Vai entrar Mas não é para derrubar um E levantar outro A justiça de Deus Vai entrar Mas não é para destruir um E exaltar outro Porque a casa é da promessa A justiça de Deus Vai entrar Para trazer equidade Equilíbrio Paz Temperança Pega na mão Dessa mulher de Deus Eu preciso orar Com você Sacode ela E vai pregando a mensagem Diga É lá na tua casa mesmo Olha para ele Diz É lá em casa mesmo Ela é em casa mesmo E em circunstâncias Ele não me chamou Para andar por vista Ele me chamou Para andar por fé Creia Fica de mão dada com ela Fecha o corredor Aperta aí Aperta aí Segura a mão de alguém Chama para perto Aperta Isso Irmã Mas eu tenho que sair Quem tiver que sair Passa por baixo E se vira Porque o propósito Vai ser atingido Você dá o seu jeito Aperta aí Isso Pastora Keila Diz que Alisson e Neide Vão terminar E de fato Vão terminar Só que para este momento Ontem à noite Na minha cama O Senhor me deu uma moça Quando chegou aqui Eu encontrei ela Deus falou Chama ela junto Com o Brás A adoração Mas eu preciso Ouvir a voz dela Porque foi assim Que Deus Me deu Como é Pastora Keila Perguntei o nome dela Para a senhora Maria Quem é a Maria A Maria vem Mas não vem sozinha não O Brás A adoração vem junto Deixa a Maria sozinha não Eu não sei o que ela vai fazer Não sei nem se vocês sabem cantar Mas esse corpo aqui Caminha em unidade Nem que seja para ficar aqui Abençoando Orando Quando um vem Os outros vêm Isso Isso Alisson e Neide Prepare aí Viu Porque vocês vão entrar também Mas é como a pastora disse Para fechar Aqui Aqui É algo que Deus Falou comigo Vou te falar um negócio Você não me faz essa cara De que não tem coisa Mal resolvida não Porque eu posso ser menina Mas eu sei quem me usa Eu não tenho os cabelos brancos Que você ainda tem Eu não tenho a bagagem Da tua caminhada Mas eu sei quem me trouxe Eu não tenho metade Da eloquência De uma classe nobre Mas eu não vim falar Em meu nome O que conta aqui Não são as minhas experiências E nem quem eu sou O que eu sou aqui É o que menos importa Cala a sua Mas hoje o Senhor Se move em nosso meio Com uma palavra Pastora Keila Bispo Keila Bispo Samuel Quando nós estávamos Em oração ontem O Senhor falou comigo Que estaria usando Ainda estes dias Por que não marcar Esta manhã Por que não está Em todo o período Do Corafesp Ou usando este lugar Como janela Para as nações Onde a voz de Deus Vai reverberar Aqui dentro E vai maximizar Lá fora Crescendo 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 Irmã Camila O que isto tem a ver Com a palavra Tem tudo E o que isto tem a ver Com a palavra pregada Tudo também O Senhor está dizendo Eu não vou resolver Os problemas Só da casa Aqui dentro Eu não vou resolver Os problemas Só da sua casa Eu também Através da tua casa Vou impactar O teu vizinho Vou impactar A tua rua Vou impactar A tua cidade Através desta casa Ele vai impactar São Paulo Sacode ela Sacode ela Sacode ela E diga É na tua casa mesmo Se tem promessa Ela vai cumprir Se tem promessa Ela vai cumprir Se tem promessa Ela vai cumprir Espera Espera Eu não sei O que a Maria Com os meninos E as meninas Vão cantar Mas a ordem de Deus É Estátua Eu gosto muito Do mover Eu gosto muito Do paz Mas é necessário Que agora Você entenda Que Deus Vai adequar Teu espírito Ele vai alinhar O teu espírito Ao posicionamento Que ele requer De você Eu não quero Eu não estou Pagando aqui Paralisia Eu estou Pregando aqui Posicionamento De obediência A paralisia Se asteriza Do lado de fora Mas se move Do lado de dentro Eu não quero Quietude de corpo Que não seja movida Pela certeza De um espírito Que se acalme Em me esperar Feche os teus olhos Escolhe a sua cabeça Enquanto eles cantam Você vai orar agora Por ti E por essa pessoa Que está ao seu lado E vai dizer Senhor Me ensina a confiar Me ensina a esperar Me ensina a ficar quietinha Enquanto o Senhor trabalha Eu não quero falar Eu não quero me mexer Eu quero confiar em ti Você diz que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Fecha os teus olhos Fica ligada Você diz que não tem jeito Mas Deus diz que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou Não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou O que passou ficou pra trás Mas Deus Ele está dizendo Ele está dizendo Eu ainda realizo Os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo A dor se fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar As pastoras Por favor vem pro altar Vem pro altar Chama aí Silvana Por favor Estendam as mãos pro povo Estendam as mãos pro povo As pastoras Por favor Por favor Venha venha Tânia Venha 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 estendam as mãos Deixe Deus lhe usar Maria Deixe Deus lhe usar Oh 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 aleluia Se espalhem Se espalhem Cheguem mais pra cá Cheguem mais pra cá Cheguem mais pra cá Cheguem mais pra cá Tudo errado pra você Ouça, ouça Se está no leito do hospital Ou no chão de uma prisão Onde quer que você esteja Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é o Senhor do tempo Ele ainda realiza O sonho de um sonho contra o Senhor do Angels Segura его quer que você esteja gaze Nós vamos orar agora E eles voltam com tudo Já, já Segura a mão Não solta a mão da colega Irmão, mas eu estou chorando Deixa lágrima correr Bebe, amada. Segure a mão, segure a mão dela, segure a mão dela. Isso. Sabe quando o leite derrama no fogão? Essa mulher é louca, não sou não, preste atenção. Sabe quando o leite derrama no fogão? Você coloca a leiteira no fogão. E você fica olhando ali porque o fogão tá areadinho. E você pensa assim. Não, eu areei o fogão, eu vou ficar de olho porque leite, leite é terrível pra sujar o fogão quando ferve, não é assim? Não é assim? Aí você fica ali olhando, só que você não tem o controle de tudo. Uma hora o telefone toca, o interfone toca, o whatsapp apita. E você diz, eu vou ali rapidinho e até abaixa o fogo. Porque você pensa, tá tudo sob controle. Tá tudo sob? Você tá olhando danado ali, ele não ferve. Tu diz, vai demorar pra ferver, não é assim? Aí tu vai resolver alguma coisa de minuto, só que daqui a pouco tu distrai. Tu distrai e tu acorda movida pelo seguinte barulho. De repente faz assim. Aí tu solta o que tiver pra fazer. Sai correndo. Quando vê já? Quando vê já? Ferveu e derramou. Você não viu quando ferveu, você só viu quando? Suja fogão tudo, você quer meter a mão. Quantas aqui já não se queimaram no fogão? Na tentativa de limpar rápido. E vou te falar, as donas de casa aqui sabem o que eu tô dizendo. Nem adianta. Porque tá quente, fica manchado, não é assim? Aí você tem um sensato na cozinha, diz, agora deixa. Agora? Como é que é que a gente diz agora? Agora? Agora deixa. Porque já derramou. Se limpar vai manchar agora. Se eu meter a mão na grade quente, vou queimar. Que atire a primeira pedra quem nunca se queimou na grade do fogão. Qual é a solução? A solução é deem? A solução é deem? O que é? Que sujou, derramou, te afligiu e você está fazendo de tudo pra consertar. O que é? O Senhor te trouxe aqui nessa manhã pra dizer, como esse leite derramado. Agora? Deixa, porque se você mexer, tu te queima. Mas se eu mexer... Vou te perguntar, tua casa é casa de promessa? Tua casa é casa de promessa? Teu ministério faz parte de uma promessa? Teus filhos nasceram na promessa? Tua casa está sendo alcançada pela palavra da promessa? Então em nome de Jesus, deixa, 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 confia. Eu vou pedir o Brás, a Maria, todo mundo pra cantar só mais uma vez, volte ao sonhar. Quando eles começarem a dizer, volte ao sonhar, aí sim, você vai abraçar essa pessoa que está ao seu lado. E abraçada com ela, você vai dizer, agora deixa, agora estátua. Agora? Agora? Estátua, agora deixa, estátua. É um, solta a mão dela pra receber uma unção que quebra junco. É dois, eu acredito nas coisas espirituais, há uma chuva de unção sobre nós. Dois e meio, vire-se em direção a alguém. Prepare aí, Brás, a adoração. Três, abraça essa mulher de Deus. Diga pra ela, confia! Volte ao sonhar.